Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, clica aqui no cantinho do sininho para receber notificações, assim quando eu postar um vídeo novo, o YouTube já manda para você. Você que está passando aí e não é inscrito ainda, clica em inscrever aqui embaixo, também aciona o sininho para você receber novos vídeos. E vai lá na playlist, tem bastante vídeo bacana mesmo aí no canal. Beleza? Toca a vinheta! E aí galera, fazendo furo de centro nesse material onde vai ser confeccionado parafusos Furos de 1 polegada em 3 oitavos e número de fios, 6 fios por polegada. E aí 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 F G 3 BNFG3 Datada ali A quantidade de fios 6 plus Agora a minha cidade 250RB JS Amarelo O amarelo na chave Lá em baixo Aí galera, tem que fazer a saída da ferramenta Isso é muito importante Para não quebrar a ponta da ferramenta no final da rosca Então você mede a altura do filhete da rosca E faz essa saída aí Isso é muito importante Para a rosca parcial E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.